Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? E cá estou eu, meus amores, com mais um vídeo pra vocês Mais uma etapa do cronograma capilar E a etapa de hoje é de reconstrução, não é todo mundo que gosta, inclusive eu não curto muito Mas é necessário a reconstrução para os cabelos Se você está passando aqui agora e está perdido, não está sabendo o que está rolando aqui no canal Está acontecendo o cronograma capilar E se você ainda não viu todas as etapas, quer começar o cronograma desde o início Aqui embaixo no box de informação tem a playlist com todos os vídeos desde o início E antes de ir pra nossa etapa de hoje, aproveita, se inscreve no canal Se você não é inscrito, isso é o seu primeiro vídeo pra você não perder nenhuma etapa desse cronograma Deixe o seu gostei aqui embaixo, é super importante Compartilhe com suas amigas pra que elas também façam o cronograma capilar Não se esquece de comentar aqui embaixo, eu quero saber a evolução do teu cabelo Gente, é super importante saber como está indo, se vocês estão gostando Se vocês estão curtindo, se o cabelo de vocês está curtindo, tá? Quero saber tudo, comente aqui embaixo, tá bom? Agora sim que a gente já fez o que? Aquele compartilhamento, aquela curtida, aquele comente Não, pode comentar depois, tá? Depois que você terminar de assistir, você comenta Vamos lá agora pra nossa etapa de hoje Para fazer o pré-shampoo, eu separei aqui a escala restauração 12 em 1 Eu gosto muito dessa máscara no pré-shampoo, ela é muito boa, gente Faz um trabalho maravilhoso no pré-shampoo, principalmente nos dias de reconstrução Eu vou separar aqui no meu potinho a quantidade que dá pro meu cabelo Você pode estar usando qualquer máscara, não precisa necessariamente ser uma máscara de reconstrução Agora eu vou pegar só a máscara aqui, gente E vou aplicar no comprimento e pontas do cabelo Vamos enluvar aqui e me conte Gente, o que você tá achando do cronograma? Você tá gostando? Tá achando fácil? Tá fazendo? Ou tá pulando alguma etapa? Ah, não vale, hein? E a nossa reconstrução de hoje tá babada, tá maravilhosa, viu? Maravilhosa Ó, eu gosto de caprichar assim nas pontas, ó Na hora de fazer o pré-shampoo, eu capricho assim nas pontinhas Bom, gente, agora eu vou prender aqui meu cabelo Fazer um coque baixinho E eu vou deixar agindo por 20 minutinhos E depois do tempo de pausa, eu vou lavar o meu cabelo com o shampoo Socorro Capilar da Salon Line Que é de restauração intensa Repara os danos dos cabelos, recupera aí da força e hidratação Prontinho, minhas lindas cabelos lavadinhos Tirar o excesso de água aqui com a toalha E, gente, esse shampoo Socorro Capilar Ele limpa bem o cabelo, hein? Olha, eu sinto... Sabe quando o cabelo faz aquele barulhinho de limpo? Limpa bem o cabelo Vamos desembarassar o cabelo aqui pra ver se é difícil desembarassar com esse shampoo Não, aparentemente normal Não achei que embarassa o cabelo, não Então, a parte importante, ele limpa sem ressecar os fios Porque tá penteando muito bem E enquanto eu desembarassa o meu cabelo aqui Você fica aí com o passo a passo Da nossa misturinha de hoje Para a nossa reconstrução Que tá babado Tá maravilhosa Vou terminar de desembarassar aqui e a gente já vai aplicar ela E para a nossa reconstrução de hoje Eu vou utilizar a máscara de reparação Maria Natureza Vou usar também a queratina líquida Novex Eu amo essa queratina Ela é super baratinha e dá um resultado maravilhoso nos cabelos Eu também vou usar a gelatina incolor Eu vou separar uma colher da gelatina Para duas colheres de água morna Dissolva a gelatina Acrescente as duas colheres de queratina líquida Adicione de duas a três colheres de máscara reconstrutora E mexa bem Prontinho Cabelos desembarassados Minha misturinha já está aqui, ó Prontinha Bem consistente a misturinha de hoje, gente Vamos começar a aplicar no nosso cabelo Você sabe o que eu tava aqui pensando? Que hoje eu queria ter usado o vinagre de maçã também E eu esqueci Faz tempo que eu não uso essa reconstrução Eu lembrei que eu queria usar o vinagre de maçã e esqueci Então vamos fazer o seguinte Se você não tiver a queratina aí Você pode substituir ela por vinagre de maçã, tá bom? Agora eu vou prender o meu cabelo num coque baixinho Vou colocar essa toquinha laminada E vou esperar 20 minutinhos de pausa Depois desse tempo eu vou enxaguar o meu cabelo E eu vou aplicar o condicionador Socorro capilar Restauração intensa da Salon Line Da mesma linha do shampoo também E pra finalizar o meu cabelo hoje, gente Eu esperei ele secar naturalmente Depois que ele secou Eu apliquei o Oil Complexo da Sage Que ele contém proteção térmica E com a escova rotativa Eu dei uma modeladinha no cabelo Não modelou muito não, mas abaixou o volume Porque meu cabelo está com volume descontrolado, minha gente Eu acho que é porque eu não tô usando creme de pentear E o meu cabelo tá com volume descontrolado Aí eu usei a escova rotativa só pra dar uma reduzida no volume E eu achei que deu certo Amei! E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, minhas lindas E esse foi o resultado final da nossa reconstrução maravilha de hoje Gente, que reconstrução poderosa O meu cabelo tá incrível O meu cabelo tá incrível Super macio Soltinho Brilhoso E olha Vou confessar pra vocês Que essa é a primeira vez que eu gosto de reconstrução no meu cabelo Viu? Ficou maravilhoso Amei! Como vocês estão vendo aí, ó Tá num brilho sensacional Então é isso, minhas lindas Essa é a nossa rotina de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui O meu super beijo no coração de vocês Queim todas com Deus Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau